É cada vez maior a busca por tratamentos alternativos para diversos tipos de problemas de saúde. Em Linhares, uma clínica especializada tem oferecido tratamentos para vários tipos de lesões articulares, musculares e outros problemas. Dor no joelho, dor de cabeça, dor nas costas. As queixas são inúmeras. E os tratamentos também. Desde o advento da internet, as pessoas têm buscado cada vez mais se informar sobre saúde e bem-estar. E os chamados tratamentos holísticos se tornam mais populares. Para aqueles que não querem entrar com um tratamento mais incisivo, como recorrer a cirurgias, por exemplo, clínicas de tratamentos alternativos à medicina tradicional têm ganhado cada vez mais adesão. Todas as doenças têm tratamento. Terapia holística são terapias naturais, que têm origem na milenar medicina natural chinesa. indiana, japonesa. E são as terapias de corpo inteiro. De tudo no corpo. Holística quer dizer o todo. Veio de uma palavra grega, holos. Quer dizer o todo. Então é a terapia de um corpo inteiro. De tudo. Toda e qualquer doença. É a medicina natural. Não tem medicamento químico nenhum. É tudo natural. É, diz assim, uma grande parte da suplementação, até da própria alimentação, que pode corrigir problemas de doenças, problemas físicos. O doutor Marne estuda há 40 anos, atende Linhares como terapeuta já há 10 anos e destaca quatro pontos-chave que esse tipo de tratamento reforça. Uma primeira recomendação, que serve muito para as pessoas carentes também. A recomendação, o jeito de preparar uma água alcalina para beber. O uso do cloreto de magnésio. Todo mundo é carente de magnésio. Na cidade de Linhares, a clínica do doutor Marne vem construindo sua história não só pelos resultados, mas também por seu caráter social. Tem muita gente que entende que eu trato aqui e que nós aqui fazemos trabalho voluntário. Trabalho de atendimento às pessoas carentes que não têm recursos para se tratar, nem para medicamentos, nada. E nós temos tratado muita gente carente aqui, sem cobrar nada.